Olá, Criptomaníacos! Saudação Vulcana, galera! Eu tô aqui vendo essa coleção, um dos inscritos lá, um dos seguidores, um dos associados lá do nosso grupo mandou essa coleção, tá? Deixa eu ver aqui, aqui. NFT Hunters, né? A gente tava conversando aqui, ó. Vai ser um pouco carinho, que é 60 Matic, tá? Mas... Deixa eu ver se eu acho aqui... A coleção tá top, mano, olha. Eu acho que umas 6 horas libera. E o Twitter tem bastante gente, né? Quase 10 mil inscritos. Tá bem movimentado, se for ver. Olha, o Twitter dele tem quase 10 mil inscritos, realmente, né? Achei legal. Vou botar o link desse projeto aí, pra você dar uma analisada no primeiro comentário, tá? Mas o nosso objetivo aqui, galera... Antes de mais nada é... Entrar aqui no OnePay e mostrar como é que a gente ganha de dinheiro, né? NFT aqui, olha. Às vezes você nem... Só clamando. Como eu já passei muito referencial do OnePay, né? A gente pode ver aqui, tem 179 aqui, ó. NFT, tá? Como eu já passei muito referencial do OnePay, né? O que é que acontece? Eu não preciso mais nem jogar. O pessoal jogando vai aumentando aqui de OneBook aqui, ó. Vem aqui. Que é a moeda que dá pra gente trocar por EOS, né? Que é a plataforma... A blockchain que vai tá trabalhando esse NFT aqui, né? Olha. Vem aqui uma vez por dia, pega... Como eu já tenho mais de 60 mil... OneBook. Por quê? Porque o pessoal joga e eu ganho. Faz muito tempo que eu não jogo, hein? Eu vou poder tá clamando NFT agora aqui na frente de vocês, né? Olha aí. Aperta aqui. Tá vendo? Opening. Congratulations. Vamos clamar. Viu? Normalmente era pra ser um... Um NFT. Deixa eu ver se eu acho aqui um NFT. Ok. Um NFT é esse. Vamos lá, NFTs. Um NFT. Vou ter que entrar na carteira da WAX, senão da... Da EOS aqui, da Wombat, né? Tá demorando um pouco. Sim, galera. Já se inscreve aí, tá? No canal. Entra aqui no... Dá uma escaneada. Vai abrir. Tá um pouquinho lento. Como sempre, né? A internet aqui não está me ajudando. Vou dar uma pausa enquanto isso. Sim. Tive que conectar com o meu celular aqui em casa. Você acredita nisso? Que a rede de internet daqui de casa tá fraca e o celular tá melhor. Escaneia aqui, meu filho. Escaneia aqui que vai cair aqui. Né? Sim, tá show de bola. Acho que eu vou querer pegar três desse daqui, ó. Tá assim. Aqui, né? Eu fiz aquele procedimento para aclamar lá. Dar um restart aqui. Vou ver se eu consigo entrar na minha carteira aqui. Na EOS. Né? Aí apertei aqui NFT. Aí vai para a carteira da EOS, tá? Aqui são as missões, né? Deixa eu ver se tem algum para me colocar aqui nas missões. Olha. Dá para botar esse aqui. E esse aqui. Dá para botar esse. Quando você bota nessas missões aqui, né? Que você tem... Pronto. Toda semana tem missão. Você pode estar concorrendo a mais on-book e mais NFT Instagram. Como é que você vai pegar o seu referral? Vem no profile, né? Vem no profile. Aqui no profile tá... Invite Friend, né? Aí... Você pode enviar pelo Face, né? Pode enviar pelo Face. Marrapa! Mas é demorado, né? Sim. Pelo Face aqui, ó. Pode copiar. Né? Enviar pelo Twitter. Tá bom? É na rede da EOS, galera, tá? Pode copiar e enviar pelo Twitter, né? O que é que eu vou fazer aqui? Eu sou malandro? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou no Linktrim. Linktrim, né? Vou mostrar a minha carteira para vocês aí. Deixa eu ver quanto tempo caiu. Não, não ganhei. Eu ganhei só moeda, então. Ah, eu ganhei EOS. Eu ganhei alguns centavos de EOS naquela hora lá, tá vendo? Às vezes tu ganha direto o NFT, às vezes tu ganha alguns centavos de EOS. Quando eu ganho um centavo de EOS, né? O que é que eu faço? Eu venho no Market. Vem aqui, ó. Market. Tá? E vou comprar alguma coisa. Aqui no Linktrim, eu vou dar... Vou dar entrada aqui. Singlete Get Star. Já era para ele estar me conhecendo, hein? E agora o debut foi na câmera aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tá, bora no Market aqui, ó. Doze centavos, tá vendo? Doze centavos. Bora colocar aqui... New York State, do mais barato pro mais caro, né? Tá aqui, ó. Vendo o mais barato pro mais caro. E vai comprando aí, quando você ver se a carteira tá alta. Pô, é quatro centavos. Vou comprar um bocado desse daqui mais tarde, tá vendo? Aperta aqui, ó. E vai fazer a compra. Ah, tá dizendo que qualquer uma pode... Understand. Qualquer pessoa pode fazer, né? Mas esse daqui, esses NFTs que eu tô vendo aqui, são tudo da OnePay. E vão pegar os seus valores na hora certa. 0,04 centavos. Eu tenho quanto? Eu tenho 39 centavos lá. Autoriza na minha carteira, né? Peraí. Peraí. Peraí, né? Esse aqui, peraí, peraí, peraí. Eu me esqueci. É tanta da carteira, mano. Eu acho que é isso. Vamos assinar. Mano, tu já vai pro bolso, ó. Já entrou lá no bolso. Né? Se eu colocar aqui na minha carteira. Tá lá no meu bolso lá. Viu? Dei 0,04 centavos. Ah, tá mintando pro meu bolso aqui. E tudo isso daqui, ó. NFT que foi feito nesse tipo de... De jogada aí. Referral, tudo mais. Detalhe. Olha. Totó que eu comprei. O mercado tá sangrando, hein? 35 dólares o preço, né? 27 hoje que eu comprei. O total que tá valendo, olha. 209 dólares. O mercado sangrando, né? Vamos lá no meu like trim. Tá dando um loginzinho aqui. Vai estar, tá? Vamos lá. Login. Login. É login, hein, pai. Pronto. Vai dar login aqui. Né? Vamos lá no marketplace de novo. Vem mais barato. Dá uma olhadinha aqui, ó. E vamos botar também aqui. Tá. Você copiou, mandou pros seus amigos. Seus amigos tão jogando, você tá ganhando. Tá ganhando. Porque vai fazer, transformar o jogo deles em referral pra One Book, tá? Deixa eu aqui. One Play. Não é Home. Aqui. Tá. E aqui, galera, ó. Esses jogos todinho aqui, ó. Tá escrito NFT. Você joga e ganha NFT com eles. Cadê eles? Esse jogo NFT. Esse jogo NFT. Todos que tem esse negócio NFT Inside aqui, é jogo de NFT, tá? Uns quatro jogos de NFT aqui. Inclusive, tem o Opeland, né? Que é o jogo que eu devo ter investido esse daqui, ó. Devo ter investido uns 400 dólares. Tô com uns 700 já. O mercado sangrando, né? Tá? Esse daqui, olha. É o que eu comprei lá. O NFT agora. Ia na frente de vocês, né? Deixa eu ver se ainda tem lá. Esse daqui tá um dólar também, né? Colocar aqui. Mais barato. Lowest pro mais caro. Pronto. Moleque, Trim. Ele já me conhece. Vou abrir aqui. E vou colocar. Não perca essa oportunidade, né? Vou colocar o link no meu like, Trim. Lá pra vocês já irem pelo meu referral. Tá? Então, esse tipo de coisa automatizada, né? É que faz o cara ganhar dinheiro a longo termo, né? Ele vai automatizando as coisas. Quando vê, ele tá ganhando muito dinheiro a longo termo. Eu acho que tem outras coisas. Ó, esse daqui tá bonitinho. 0,5. Vou comprar aos poucos aqui com carinho. Tá vendo? Do mais barato ao mais caro. Vale. Não vai comprando. Deixa só ajeitar. Deixa abrir aqui que tá lenta a internet. Olha. Sempre pelo momento. Tá aqui, ó. Canal, YouTube. O Shikoroko, né? O Nick do Shikoroko aqui, né? O meu link do caçador de Bitcoin, né? O meu Twitter e tudo mais. Eu acho que vou colocar embaixo do Shikoroko aqui. Bem aqui. Né? Cadê? Abriu. Aí coloca aqui, explore, tá? Você não coloca qualquer item. Porque se você colocar qualquer item, você vai pagar. Você coloca Twitter. Né? Você vai colocar Twitter. Vai carregar que tá um pouco lento. Finalmente carregou. Você vai colocar a página aqui, ó. Você copiou lá do referral. Tá vendo? É meu referral. Tá vendo? Será que eu vou apagar esse aqui, ó. Tem que apagar o início das frases lá. Só deixa o HTTPS. E apaga o resto lá, tá? Aí eu vou colocar o título. Né? E aí vocês vão poder ir pelo meu referral aí. Entenderam? Então, aconselho. O LinkedIn é uma organização. Não perca. Perca. Esse. Play. Do. E aí. E aí. E aí. E aí. Referral. Vou colocar pra cima aqui. One. Pay. One. Play. Pronto. Tá vendo? Aí eu aperto do lado aqui. Vamos voltar lá. Vamos refrescar aqui pra ver como é que tá. Né? Pronto. Tá aqui, ó. Chegou. Ah, tá em cima, né? Eu posso ajeitar esse aqui. Bora ajeitar. Bora colocar embaixo. do xerococô aqui, ó. Vou colocar o airdrop. Embaixo do xerococô. Tá vendo? Pronto. Tá organizado isso daí. Apertou no lado aqui. Refresca lá. Vai ter embaixo o xerococô. Né? Tá aqui, ó. Embaixo do xerococô. 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 Né? Sim. Vamos continuar lá. Posso comprar o que eu quiser aqui. Eu fico olhando que tá barato. Eu olho se tem alguma coisa que tá boa. Posso olhar o gráfico? Pode. Detalhes aqui, ó. Dá pra olhar o gráfico de tudo neles aí. Detalhes. Se tá subindo, se tá descendo, né? Até que enfim abriu. Sim. Aí você vê o gráfico aqui, ó. O gráfico de como é que tá esse ativo. Tá vendo? Em um mês, em dois meses, todos. Tá vendo? Aí dá pra você ver se ele tá só caindo, se ele vai subir. Tá vendo? Você escolhe os ativos e vai comprando com os créditos que você ganha aqui, né? Vai virar moeda aqui, ó. Eu hoje. Tá bom? Então, é mais ou menos isso. Deixa eu voltar aqui no... Só pra mostrar pra vocês quais são os jogos NFTs. Todos os jogos que você jogar, ou que alguém referir de você jogar aqui, vai gerar um gol. Tudo. Só que tem uns que geram também NFT, que é o caso desse daqui. O match arena. Nem sei se esse já tá gerando, porque não tá mais a lista. Todos que tem a lista gera NFT, tá galera? Esse, esse, tá vendo? Todos que tem a lista gera esse, esse, NFT, tá? Inclusive, tem uns que são meio que automatizados, que é o caso do RAID. O RAID aqui, olha. Entra nele aqui, né? Bora ver se ele entra. Bora ver se ele entra aqui. O RAID. Ele é todo automatizado, o RAID. Deixa eu ver se eu espero dar uma pausa aqui e abrir. Galera, o negócio tá tão lindo que eu desisti de abrir o RAID, né? Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá. Olha, vai passar um ano aí, mano. Mas é tudo automatizado, né? Você vai, aperta em certos botões e ele desgladeia automatizado, né? Esse daqui eu nunca joguei, mas deve ser show de bola, né? É o xadrez, né? Xadrez pra quem gosta. Esse da... Eu nem joguei esse daqui. Faz tanto tempo que eu não ando jogando isso. Esse daqui é um pouquinho chato, não gosto muito. Esse daqui é mais ou menos... Esse daqui é golcão de crush. Esse daqui você fica cuidando dos dinossauros lá no... Num parque temático deles. Jogou. Tá minerando o on-book e vai dar pra comprar lá... Aqui na EOS, no Marquete. Tá? Muito fácil. Pegou o seu referencial, passou pro seu amigo. Tudo que ele jogar vai gerar o on-book. E você vai estar podendo transformar em EOS. Ou clamando direto aqui embaixo nessa cesta aqui. Onde é que a gente pode clamar, Bruno? Aqui no pergaminho. Aqui é diário. E aqui é quando você tem 50 mil desses daqui. É fácil fazer 50 mil? Se você jogar ou se você tiver bastante referal, é. E... Três de cada dia dá pra... Dá pra aumentar um NFT aqui de 50 mil on-book. Né? E eu só de uma referagem... Quase eu militar aqui. De vez em quando... Eu venho aqui... O quê? Cinco, seis vezes no mês e fico imitando aqui. Quando não ganho o EOS, né? Como aconteceu hoje, vou comprar lá no marketplace do jogo, né? Onde é que vai pro marketplace, Bruno? Né? Você vai apertar em NFT aqui. Vai ser direcionado pros NFT. Você toca em cima do NFT, né? Aqui, por exemplo. Eu toque em cima de um desses NFT aqui. Os Chazes. Por exemplo. Tá, né? Então... Aí você vai no marketplace. Você vai pedir... É, tá lento, mano. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Aperta aqui. Aí vai em marketplace. E vai abrir marketplace. Que é esse aqui que eu to mostrando pra vocês. Tem marketplace, né? Tem a carteira de vocês. A carteira pra fazer é fácil. É só você... Não precisa nem eu notar a frase aqui. Essa carteira, ela é só conectar com ou Facebook ou com Google. Pronto, mano. É igual a carteira da Wax. Mas é a do OnePay, tá? Olha, ainda tem um barulhinho aqui nesse NFT, tá vendo? No caso, esse NFT aí é a jogada da galera. Então é isso, galera. Mais um vídeo show de bola. Nicks no primeiro comentário, né? O referencial do OnePay... Tá aqui, olha. Tá bem aqui, ó. Olha esse negócio fazendo barulho aqui. Fazer barulho daí, ó. Onde é que tá fazendo barulho? Ah, saiu. Era NFT fazendo barulho. Ainda tá fazendo barulho. Ei, bug. Sim. O referencial do OnePay tá aqui, ó. Tá bom? Aquele abraço. Até o próximo vídeo, né? Mais uma maneira aí de ganhar NFT de boa. Clamei o dinheiro e compra NFT. Não deu pra clamar NFT, mas às vezes dá pra clamar direto NFT. Já ganho NFT. Que foi o caso desse daqui, ó. Esses NFT aqui, ó. Esse NFT aqui eu ganhei direto aqui. Deixa eu ver se abre rapidinho. Olha, eu clamei esses dias esse, esse, esse e esse NFT. Diretão aí. Só do aperta lá naquela caixinha lá. Que eu falei pra vocês. Essa caixinha home. Essa caixinha aqui de baixo. Por quê? Porque eu tinha 200 mil umbook aqui. Aí eu vim aqui e clamei já caiu NFT. Caiu NFT quatro vezes. Só hoje quem não quis mostrar NFT pra vocês. Mas deu pra me comprar porque caiu crédito lá na carteira da EOS, tá? Tchau, galera. Senão eu não acabo. Eu me empolgo. Tô mostrando muita coisa. Fui. Até o próximo vídeo.